A sua beleza, a sua consciência e o nosso planeta. Você já imaginou todos eles juntos? A gente já. Já imaginou se o seu amor próprio se espalhasse por aí como uma ideia? Por você, pelo outro, pelo planeta, pelos animais e por todos nós. Uma escolha de beleza que inclui todo mundo por amor. Você acredita que você pode ficar linda usando o poder da natureza? Dá pra equilibrar as coisas, não acha? Na real, não precisa abrir mão de nada do que você gosta. Acredita que podemos ser mais responsáveis sobre as embalagens que usamos? Acredita que dá pra usar menos água e ainda tem um cabelo incrivelmente lindo? São pequenas escolhas com amor fáceis de fazer. Se você se identifica com tudo isso, bem-vindo ao movimento! Amém!